Olá, sejam bem-vindos. Hoje, dia de carnaval, vou quebrar aqui o protocolo que tínhamos vindo a fazer de mostrar todos os modelos de uma marca. Estávamos com a Vanelli, mas vou interromper aqui para mostrar o novo modelo, a MT-03 da Yamaha, a nova cor, para vocês terem já o conhecimento deste novo modelo que chegou na versão 2024, já o modelo aqui apresentado com esta cor nova. Portanto, é um cinzento metalizado e tem aqui um design muito giro com esta cor muito gira para vocês ficarem a conhecer ao pormenor este modelo e esta cor. Vamos ver, os colegas ainda nem tiraram aqui, eu vou tirar, tenho que depois me lembrar de tirar aqui isto, mas vou tirar aqui esta proteção do radiador para vocês verem. Portanto, ela acabou de chegar e estamos aqui já no canal a mostrar o novo modelo e a nova cor para 2024. A traseira da Yamaha, sempre muito bonita. Aqui uma vista do painel. Para vocês verem. Vou para o outro lado para não dar aqui a contraluz. e vocês verem todos os pormenores deste modelo. Aqui. Também. É, tal. Tem que ser limpa para vir aqui para a montra. Como podem ver, aqui este efeito que dá este... Atenção, isto é o cinzento, não é aqui nada cromado. Parece, não é? Por causa do reflexo de luz. Eu até vou virar aqui o guiador. Mas a cor é exatamente a mesma. Só que como dá aqui o reflexo, vejam o efeito que faz. Parece que está cromado e não está. É exatamente a mesma cor do depósito. Como podem ver, faz aqui este efeito muito giro. Quem olha daqui, vocês conseguem ter essa perceção. Parece que tem ali um cromado e não é. É o próprio cinzento, o próprio reflexo de cor que faz este efeito muito giro. Hoje, para dia de carnaval, está aqui uma excelente máquina MT-03 nova cor, modelo 2024 já aqui para vos apresentar como é óbvio. sempre em primeira mão, sempre que aparece cá os novos modelos, nós vamos mostrando e para vocês terem sempre o conhecimento em primeira mão aqui no canal. Este modelo, se eu vou confirmar o preço, deixem-me só olhar a tabela para eu não dizer as neiras, 6.890 é o valor exato. Eu depois na descrição também ponho lá todos os pimpins por limpimpins, como eu costumo dizer, em termos de valores e se vocês quiserem confirmar. Portanto, vejam a descrição. ela tem pormenores muito interessantes, basta nós tentarmos entrar aqui e começar a olhar e ver esses pormenores bastante engraçados neste modelo. Bem, já sabem, espero que o Carnaval esteja a correr bem, tudo pelo melhor como sempre e alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar, força, estejam à vontade, eu estou cá para vos ajudar em tudo que for necessário. Portanto, já sabem, não se acanhem, façam as perguntas que estiverem a fazer e eu aqui vou vos dar todas as indicações que for necessário para vocês poderem jogar. Portanto, já sabem, estejam à vontade. Por hoje, então, é tudo, fiquem bem, fiquem seguros, até ao próximo dia.